Bem-vindos a mais um vídeo de qualidade de vida, esse é o qualidade natural, um canal que é destinado a resgatar a qualidade de vida e os caminhos naturais, eu sou Cícero, sou ilidologista, trabalho com terapias naturais e hoje a aula é sobre os melhores alimentos. Então, eu tenho visto alguns vídeos sobre os melhores alimentos, os 10 melhores alimentos, os 5 melhores alimentos, então eu quis fazer também o meu vídeo sobre o meu ponto de vista, quais são os melhores alimentos, uma visão, vamos dizer assim, mais holística sobre isso. Então, vamos lá, na minha opinião, um dos melhores alimentos é a água, a água. Eu acho meio estranho que nessas listas sobre os melhores alimentos não esteja incluído a água, já que ela compõe mais ou menos 70, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada idade, um bebê tem mais água, um velhinho tem menos água no corpo, mas a gente tem mais ou menos 70% do nosso corpo água, tá? Então, somos mais água do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse seria um alimento muito importante, a qualidade da nossa água. E na minha lista dos melhores alimentos eu quero colocar aqui como segundo dessa nossa lista o ar, que é o ar que nós respiramos, que é o O2, oxigênio. Por que que eu considero ele um dos alimentos mais importantes, né? Porque até tem um outro vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Que eu falo sobre a respiração, que lá eu também estou falando isso, que a gente consegue ficar alguns dias sem beber água, a gente consegue ficar alguns dias sem comer, mas a gente não fica mais do que 5 minutos sem respirar. Não ficamos mais de 5 minutos sem respirar. E também eu queria colocar nessa lista, eu considero muito importante também, um alimento chamado sol. Um alimento quase que proibido hoje, né? A gente foi proibido de pegar sol pela indústria. E é muito importante que a gente volte a pegar sol. O sol é um alimento integral. A gente hoje está tendo que repor vitamina D3. O que é importante, a vitamina D3, assim, a título de remediar, até a gente pode utilizar um comprimido de vitamina D3, né? Hoje as pessoas estão tendo que complementar a vitamina D3 por isso, porque a gente não, o ser humano não pega mais sol, né? Então é muito importante que a gente volte a pegar sol pelo menos 15 minutos. E talvez 15 minutos já sejam o suficiente, 15 minutos de sol no horário do meio-dia, né? Já seja suficiente pra repor não só a vitamina D3, porque nós não somos seres feitos para tomar comprimidos de vitamina D3. Nós somos seres feitos pra pegar sol, tá? Sol não é só vitamina D3, tá? E outra coisa que eu considero muito importante e que influencia em tudo isso aqui é um alimento chamado pensamentos. Os nossos pensamentos eles nos alimentam também e podem, inclusive, nos intoxicar, tá? Eles influenciam tudo isso aqui. Pensamento, ele influencia a água que a gente bebe. Inclusive, tem um trabalho até legal que vocês procurem aí de um japonês, um professor japonês que provou que a água ela sofre a ação dos pensamentos, das nossas emoções, né? Inclusive, o professor Masaru Emoto, procurem na internet, vocês vão encontrar o trabalho do professor Masaru Emoto que fala sobre isso, sobre os pensamentos, né? na água. Ele prova que a água sofre influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tá? Procurem lá pelo Masaru Emoto. Trabalho bem legal desse professor japonês. Ele também influencia o ar pensamento ele pode fazer com que o nosso oxigênio se torne mais potente inclusive filosofias antigas, né? Por exemplo, o yoga uma filosofia com mais de 5 mil anos utiliza técnicas de manipulação do ar do oxigênio através da nossa respiração que se chama Pranayama E os pensamentos também podem nos ajudar na absorção da energia do sol que essas filosofias antigas como o yoga também e outras chamam a energia do sol de Prana Prana seria um nome genérico que se dá a essa energia genérico da bioenergia bio energia tá? E essa bioenergia também é usada aqui no Pranayama ó aqui tá ó Pranayama né? Que é a utilização do Prana a respiração e a bioenergia então o pensamento consegue fazer com que isso aqui tudo se amplifique o pensamento se torna um amplificador da água do ar do sol e dos alimentos que a gente consome certo? Então essa foi a minha contribuição dos melhores alimentos na minha visão que acredito que seja na visão mais holística né? das terapias mais naturais né? que na verdade o alimento mais importante seria o nosso pensamento tá? valeu? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa vídeo dica de hoje né? sobre nossos pensamentos então cuide bem dos seus pensamentos mais vídeos como esse você encontra no nosso canal qualidade natural e é importante que você se inscreva também no nosso canal pra que você receba continuação dos nossos vídeos eu tô tentando postar um vídeo por semana e e também dê um like compartilhe esse vídeo tá bom? valeu tchau